No Natal desse ano, aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo serviu para abrir os meus olhos em relação ao meu sogro e a minha sogra. E eu quero contar aqui porque vocês vão ver que a história ainda está acontecendo e eu preciso muito de um conselho. Enfim, antes de contar de fato o que aconteceu, só vou falar brevemente aqui um pouco sobre mim para vocês conseguirem entender tudo melhor, toda a confusão. Eu sou do interior da Bahia, mas eu vim para cá em busca de uma vida melhor, em busca de ter mais conforto. Sou casada, tenho 7 anos, eu e o meu marido temos 24 anos e temos juntos uma filhinha de 3 aninhas. Enfim, meu sogro e a minha sogra sempre me maltrataram. Só que eu tonta, nunca falei nada para poder evitar confusão. Até que quando eu estava grávida de 4 meses da minha filha, eu e a minha sogra tivemos um pega para capar bem feio e eu acabei tendo um sangramento porque eu fiquei muito nervosa, com raiva. Depois desse sangramento, eu tomei meio que ranço da cara dela e acabou que nós duas passamos um tempo sem se falar. Só que um dia ela chegou em mim, me pediu desculpa, falou assim que estava arrependida, ela viu que ela estava errada e é claro que eu perdoei, mas não adiantou de nada. A minha sogra não mudou nada, não aprendeu nada com isso. Assim que eu tive a minha filha, a minha mãe veio lá do interior da Bahia para cá para poder me ajudar, para poder cuidar de mim, me ajudar a cuidar da minha filha. Só que a minha mãe voltou para a Bahia antes do dia marcado, de tanto que a minha sogra ficou infernizando nós duas. A minha sogra, ela ficava inventando um monte de coisa para o meu marido, falando assim que a minha mãe não sabia cuidar de bebê, que a minha mãe deixava a menina chorando o dia inteiro, tudo mentira. Mas quando foi um final de semana antes do Natal, um dia meu sogro me passou uma mensagem falando assim que eles iam vir aqui para casa. E ele tinha chamado também a minha tia e os padrinhos da minha filha. E eu estava exausta de cansada, eu tinha trabalhado o sábado todo. Então eu falei para ele assim, olha, eu não queria que vocês viessem para cá. Eu estou muito cansada, eu trabalhei o sábado todo e estou até dando uma faxina aqui em casa. E eu fui sugerir, falei assim, se vocês querem reunir, querem fazer alguma coisa, então por que não vai para a casa do senhor, né? Do meu sogro e da minha sogra ou para a casa da madrinha da minha filha? Só que o meu sogro não me ouviu e veio para cá com a cara mais limpa junto com a minha sogra. Quando eles chegaram aqui, eu disse, olha fulano, aqui em casa não vai ter nada. Eu já até avisei a minha tia e os padrinhos da minha filha. Mas o meu sogro e a minha sogra ficou muito bravo com isso. Saíram aqui de casa pulando dessa altura, falando assim que eu tinha expulsado eles da minha casa. Não demorou muito para a minha sogra pegar o telefone, bater isso no ouvido do meu marido. Quando passou um pouquinho de tempo, meu marido me ligou, muito bravo comigo, falando assim que a mãe dele tinha contado, que eu expulsei ela e o pai dele aqui de casa, que isso não se faz, que eu não tinha o direito de fazer isso. Acabou que já ficou um clima bem estranho, sabe? Só que já estava combinado da gente passar o Natal na casa da minha sogra, que seria na sexta-feira, né? Ela ia fazer a ceia e também ia ter o amigo secreto que eu estava participando, inclusive. A gente chegou lá na sexta-feira, estava todo mundo rindo, brincando. O meu sogro ainda estava chateado comigo por causa desse acontecimento do dia que eles vieram para cá, né? Eu, como sou uma pessoa ansiosa demais, teve um momento que eu falei assim, gente, vamos sortear logo esse amigo secreto, ficar enrolando para quê? Tá, começou a sortear. Para o meu azar, o meu sogro saiu comigo. Para o meu azar, por quê? Primeiro, porque eu estava chateado. E segundo, que o meu sogro é mão de vaca e todo mundo estava com medo, sabe? Dele ter saído com a pessoa. E eu fui a sorteada, azarada. Quando o meu sogro me deu o presente que eu abri, eu quase caí dura, gente. O presente era simplesmente uma massa de cuscuz. Primeiro eu assustei, mas depois eu pensei assim, ah, ele está me zoando, né? Ele está fazendo gracinha, ele vai me dar o presente sério depois. Continuou o amigo secreto, todo mundo sorteando todo mundo, entregando os presentes. Até que antes do último sortear, meu sogro me falou assim, olha, agora eu vou te entregar o seu presente de verdade. E eu até fiquei feliz. Falei, ai, graças a Deus, né? Porque por um segundo, eu acreditei que fosse mesmo a massa de cuscuz. Só que quando o meu sogro me entregou o meu presente de verdade e eu abri, eram três toalhinhas de mão do Flamengo. Ai, que raiva. Ele foi consertar as coisas e ficou ainda pior. E todo mundo começou a zoar. Eu fiquei chateada também, não gostei nada daquele presente. Até que quando chegou no finalzinho da festa, a maioria das pessoas já tinha ido embora e só tinha ficado os íntimos. E aí nisso, a minha tia e o padrinho da minha filha começaram a me zoar. A falar assim que eu ia comer cuscuz e que agora eu tinha toalhinha pra limpar a mão, sabe? Começaram a pegar no meu pé e eu fui entrando na onda e comecei a zoar também. Do jeito que ele estava brincando, falando, eu também fui. Acontece que o meu marido, vendo que o meu sogro não estava gostando, ele ficou bravo e mandou uma mensagem no meu celular pedindo pra eu parar com aquilo. Eu já estava brava com tudo. Peguei e gritei na frente de todo mundo. Oh, para de mandar mensagem no meu celular. Todo mundo está zoando. Então briga com todo mundo. E nessa hora, a coisa começou a ficar feia. Meu marido começou a gritar comigo na frente de todo mundo, falando assim que eu era desumilde, porque eu estava zombando da cara do pai dele, que presente a gente tem que aceitar, que tadinho do pai dele. Nessa hora, a minha tia até entrou no meio, falou assim, tadinho nada, tadinha é dela, que ganhou massa de cuscuz e toalha de mão. E meu marido começou, sabe? Continuou batendo boca comigo, o meu sogro também. Até que, por fim desse bate-boca, o meu marido virou pra mim e falou assim que ia bater na minha cara e eu não ia aceitar. Eu apelei, virei pra ele e falei assim, se você fizer isso, não vai ficar assim. Nessa hora, a cobra da minha sogra entrou no meio. Ao invés dela me defender, não. Ela virou pra mim e falou assim, não vai ficar assim, por quê? Se ele bater na sua cara, o que você vai fazer? Você não aguenta nada, garota. Eu achei ela muito errada, porque a minha sogra tinha que ter repreendido o filho dela, né? Tinha que ter dito, olha meu filho e mulher, a gente não se bate, a gente conversa, a gente resolve a situação. Mas pelo contrário, ela ficou dando apoio pra ele e ainda ficou incentivando ele a realmente me bater. Como eu disse, essa conversa, ela prolongou, essa história não acabou, essa história ainda tá acontecendo. E eu contei ela aqui, porque eu queria que vocês me dessem um conselho de o que eu faço a respeito disso tudo. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que confusão, hein? Eu vou dar a minha opinião sincera. A menina me mandou a história e ela pediu uma opinião, então eu vou dar, não vou passar pano pra ninguém. Eu acho que nessa confusão, nessa história, cada um teve a sua parcela de culpa. Eu entendo que a menina, ela já deve estar de saco cheio, né? De tanto que o sogro e a sogra dela maltratam ela, como ela relatou na história. Mas eu entendo que ela também foi errada. Eu não acho que ela deveria ter ficado zoando o sogro dela assim, independente do presente. Mesmo que ela tenha ficado chateada, depois ela chegasse nele só os dois, chamasse atenção. Porque, gente, quando todo mundo começa a te zoar demais, vai indo, você perde a graça. Mas, por outro lado, também, isso não dá o direito do marido dela falar que vai bater nela. Nada justifica a agressão. E pior ainda, a sogra dela apoiar, a sogra dela passar pano pro filho, né? Ao invés de repreender, não, incentivar a agressão. Então, assim, eu acho que todo mundo tá errado nessa história. Eu acho que cabe uma conversa adulta, né? Cabe todo mundo sentar e falar assim, olha, vamos chegar a uma conclusão. Vamos chegar a um acordo, vamos impor limite nessa situação, porque do jeito que tá, não dá. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Deixa aqui o seu conselho pra ela, assim como ela pediu. Deixa também o seu joinha, que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque, assim, toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram. É esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu tá lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e, muitas das vezes, até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? Antes de finalizar esse vídeo, quero mandar um beijo muito especial. Quero mandar um beijo pro Arthur, que é filho da mulher, do tio do meu marido, tá? Beijão, Arthur. Muito obrigada por assistir todos os vídeos, tá? Um beijão, Jaylen, um beijão pra todo mundo aí. E é isso, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau! Fui!